Qual o bairro mais antigo e o bairro mais novo da cidade do Rio de Janeiro? Foi isso que me perguntaram no meu último vídeo e eu vim aqui pra te responder. Então vem comigo que eu tenho certeza que você não faz ideia. Se você acha que as ruas boêmias do centro da cidade são as que mais tem história pra contar aqui no Rio, você tá enganado. O bairro mais antigo da cidade já foi responsável por construir grandes navios chamados galeões na época das grandes navegações. Já adivinhou de quem eu tô falando? Eu tô falando é dela, a ilha do governador. O território da ilha começou a ser ocupado em 1502 e foi oficializado em 1567, quando passou a pertencer ao futuro governador Correia de Sá. Aqui estão duas curiosidades sobre a ilha que talvez você não saiba. Até 1981 a ilha não era dividida nos 14 bairros que a gente conhece. Não, galera, não tinha aquela vã gritando Cacuia, Cocotá, Bancalho. E, antes de se chamar Ilha do Governador, ela se chamava Ilha de Paranapuã, termo que significa Colina do Mar. E também é o nome de uma das melhores empresas de ônibus do Rio de Janeiro, né? E sobre o bairro mais jovem, e se eu te disser que ele foi inaugurado em dezembro de 2022? É isso mesmo. A Barra Olímpica foi instituída em uma lei no fim do ano passado. E abarca toda aquela região super chique que recebeu os investimentos para os Jogos Olímpicos de 2016. O novo bairro é composto pelas áreas do Rio Centro, Vila do Pan, Condomínio Ilha Pura, Centro Metropolitano e a Comunidade Asa Branca. Ele é o bairro de número 166 da cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente fala de Barra, né, galera, a gente sabe que eles adoram uma divisão. A gente já viveu isso no passado. Mas toda essa história me deixou com uma curiosidade. Qual será o maior e o menor bairro da cidade? Comenta aqui se você quiser saber no próximo vídeo. E aí